5, 4, 3, 2... Ao meu lado, André Facote, é licenciado em Gestão Empresarial, pela Universidade Autónoma de Lisboa, é empresário desde os 24 anos, tem um papel ativo na área de impacto social e ambiental, através da SQUISO, uma empresa que fundou em 2019, e atualmente é Bicorp Pendente, que transforma plástico recolhido por pescadores junto à costa portuguesa em têxtil, dando origem a ténis e malas personalizadas e feitas à mão. Luís Amado, do meu outro lado, acredita que é preciso e que é possível mudar e que as empresas são a grande força da mudança. Foi responsável pelo apoio à criação de negócios sociais na Fundação EDP, tem mais de 20 anos de experiência de gestão e consultoria em startups de variadas áreas, incluindo como administrador de uma empresa do PC20. É apaixonado por sustentabilidade, na sua versão mais abrangente, e já lá vamos para explicar isto pela enésima vez, tem especial gosto pelo design, pela inovação e pelo impacto. E, por fim, Tiago Matos, do meu outro lado, assuriano, vive em Lisboa, é formado em Engenharia do Ambiente, trabalha como consultor em estudos de impacto ambiental, despertou para as questões do ambiente na adolescência, à altura em que descobriu o escutismo. É ativista pela justiça climática e criador de conteúdos sobre sustentabilidade e impacto social, cria consciência coletiva para as questões feministas e de transição justa, através do projeto digital Green Tribe, que lançou em 2020. Hoje, aquilo que nós pretendemos é explicar de forma muito simples como é que cada um de nós pode ajudar nisto da economia circular, quais são os custos que isto tem para as empresas, para nós, quais são as mudanças que temos que fazer, quais as atitudes que temos que tomar e qual é o papel também das empresas nesta transição. E, portanto, eu vou-me calar, vou só dizer também que temos aqui connosco ao vivo Carlos Martins a fazer um live sketch que no final vai, no fundo, resumir aquilo que vão ser as principais ideias que este nosso painel de oradores vai partilhar connosco. E agora vamos ouvir quem mais sabe. E eu vou começar... Bom, não sei, eu vou começar por quem quiser começar, que era a nossa combinação, que está uma mesa redonda e não temos uma ordem particular. E pegando, se calhar, tendo como gancho aqui a apresentação sobre sustentabilidade de uma forma transversal, que às vezes continua a ser difícil, se calhar vamos começar por explicar o que é isto da economia circular, não é? Porque se fala muito e, inevitavelmente, lembramos daquela circularidade que aparece sempre nos cachorros do lixo, não é? Se nós perguntarmos às crianças, elas vão dizer. Mas o que é isto da economia circular? A quem é que eu pergunto? Eu posso avançar. Eu confesso que tenho, às vezes, uma reação um bocadinho epidérmica à quantidade de nomes que nós damos à economia. É circular, é azul, é verde. E eu digo sempre, coitada da economia, estão-lhe sempre a chamar nomes. É a economia. É a economia e nós precisamos dela e temos que viver com ela e ela tem que ser boa para nós. E o circular... E tem outra coisa muito na minha cabeça e estava quando vinha para cá hoje a pensar que é que nós temos muita tendência para fazer caixinhas e, portanto, ajuda-nos isso, não é? A nossa cabeça funciona um bocadinho como caixinhas e, portanto, precisamos de chamar o circular para chamar a atenção de uma vertente para a qual queremos olhar. Mas, se calhar, neste caso, estas caixinhas são a razão que nos faz pensar desta maneira e de estarmos agora preocupados com a sustentabilidade e com a circularidade. Porque, na verdade, se nós pensarmos, o nosso planeta é mais ou menos redondo, temos os nossos filhos a aprender o ciclo da água, o ciclo do carbono, portanto, no nosso planeta as coisas são cíclicas. Nós é que, às vezes, nos esquecemos disso e com as nossas caixinhas cortamos esse ciclo. E isso dificulta depois também. A apreensão dos conceitos, não é? A apreensão dos conceitos e dificulta-nos a vida em termos de gerações futuras, de estarmos a disruptar ciclos que pensamos que... Ou não pensamos, na altura, mas que depois vimos a verificar que têm uma dimensão completamente diferente daquela que nós pensamos. E, portanto, o que eu... E a sustentabilidade, quando eu digo no seu sentido mais lato, quando falou aí na minha apresentação, é esta ideia de que o importante é eu conseguir sair fora da caixa e olhar para as coisas como um todo. porque eu pensar, ah, não tem mal nenhum, eu posso ir buscar as coisas mais baratas do mundo à China, mas só houver um problema social na China, eu não tenho nada a ver com isso. É uma visão um bocadinho esquizofrênica, não é? Não faz muito sentido, porque a distância acaba por ser a mesma. E nós temos tido, ao longo dos tempos, principalmente para aí nos últimos 50, 100 anos, esta tendência de focar muito no curto prazo e no curto prazo e na curta distância geográfica, às vezes para algumas coisas, para outras não. Apesar de dizermos que a aldeia é global, portanto, é assim uma aldeia global muito enviosada. Só para o que nos dá jeito. Só para o que nos dá jeito, não é? E, portanto, às vezes também continuamos a esquecer coisas. Eu esta semana cruzei-me com uma história muito engraçada, não sei se também apanharam de uma caixa no supermercado, porque uma senhora velhinha pediu um saco de plástico e o que estava na caixa ficava muito indignado porque a senhora velhinha estava a pedir o saco de plástico. E a senhora velhinha, a história, a senhora velhinha a seguir dizia estás indignada de estar a pedir o saco de plástico? Tu que consomes, como a minha geração nunca consumiu, que tens fraldas descartáveis, que vais de carro para todo o lado, que não entregas o vasilhame. E, portanto, muitas das coisas que nós queremos fazer circular já fazíamos antes. Mas fomos-nos esquecendo delas, voltámos a não ter esta visão global de perceber onde é que estamos a ir. E o circular acho que tem a ver com isto. Como é que nós conseguimos manter este nosso planeta circular a continuar a girar circularmente com todos estes ciclos que nós estudamos sem causarmos um impacto neles disruptivo. E nós, muitas vezes, não medimos o impacto daquilo que fazemos. Eu entrei a brincar um bocadinho há bocado com o Vasco de o que é que era sustentável ou não. Mudámos aqui porque ele tinha vindo do Porto. Mas eu também, ao vir para aqui, a minha decisão tem um impacto. Inclusive é naquilo que eu deixei de fazer e porquê é que vim para aqui. E, muitas vezes, nas decisões que tomamos, quer no nosso dia-a-dia, quer as empresas, e essas, como têm um arcaboece maior, acabam por impactar ainda mais, não avaliamos bem este impacto. E eu gosto muito de fugir da sustentabilidade para o impacto por causa disso. Se calhar porque, como pessoa de formação científica, gosto de coisas objetivas. E o impacto é uma coisa que a gente consegue medir e perceber o que é que está a acontecer. Exato. E percebê-la qual é, efetivamente, o impacto do que nós fazemos, qual é a consequência. A consequência, e na economia circular, quando nós impactamos a circularidade da coisa, começamos a perceber que corre mal. E, se calhar, é por aí que devemos começar agora a perceber como é que podemos, nós e as empresas, mudar esse impacto. Eu vou passar aqui para as empresas, só para mudar o lado também, que é para isto ficar equilibrado, porque é uma das grandes questões, se calhar vai ser do século para já, é da década, que é conseguir fazer as empresas entenderem que a questão da circularidade, do impacto e da sustentabilidade é, efetivamente, onde está o dinheiro agora. E durante anos nós vivemos com este desenvolvimento, deste consumo desenfriado e de curto prazo. E, portanto, é preciso mudar esse chip das empresas, não é? Explicar que, efetivamente, se nós não aguentarmos, no limite, o planeta, não vai haver quem consuma, não é? É possível ter uma empresa sustentável e que pensa no impacto das suas coisas, verdade? É possível, mas... E que ainda te faz dinheiro? Faz, sim, sim. Não, é possível, mas tem os seus desafios, se calhar mais desafios do que uma empresa medida tradicional. Por exemplo? Porque temos que mostrar provas, temos que dar provas. É o walk-a-talk. É, temos que dar provas, não é um mercado tradicional. E temos que mostrar que é possível fazer algo diferente do que o mercado está a fazer. Eu acho que o desafio passa muito por aí. Agora, quanto ao dinheiro, não sei se o dinheiro está virado agora. Eu acho que está porque é uma questão de legado. Eu acho que até há poucos anos as pessoas não estavam muito interessadas ou não estavam muito focadas no impacto, no legado que podem deixar. Eu acho que nós que estamos cá a viver neste momento no planeta, nas nossas gerações, podem ser conhecidas de duas formas. A que lixou isto tudo ou a que recuperou o planeta. Ou o que deixou o planeta melhor. Portanto, as pessoas têm que decidir em qual dos dois legados quer ficar. E eu acho que esse quiso começou muito nesse... O nosso pilar é mesmo esse, é deixar um legado melhor para as próximas gerações. No fundo, se calhar, antes também não se pensava tanto no impacto. Estava-me a lembrar, porque esta história da velhinha, que é deliciosa, não é? E, de facto, aquilo que nós estamos a pedir hoje, em coisas muito pequeninas, e já lá vamos, aquilo que é o papel, o nosso papel com os cidadãos, é fazer coisas que os nossos avós faziam, não é? É levar as caixinhas para o supermercado para trazer o peixe, é levar os chacres de pano para ir buscar o pão. Então, não é nada disruptivo e nada que ninguém tivesse inventado. É comprar a granela. O comprar a granela, o consumir só aquilo, comprar só aquilo que se consome, enfim. E parece que estamos a falar de coisas altamente disruptivas. Eu agora vou buscar o pão. Não, está bem. Minha avó tem sacos de pão. Sim. Também vai ter sacos de pão. Mas aqui, eu acho que a questão é, como é que as pessoas percepcionam isso, não é? Porque isto tem um custo. Tem um custo, tem, neste pensamento, é que nós vimos do Porto como? Vimos de avião, vimos de comboio, vimos até, talvez seja excessivo, de bicicleta. Isto tem um custo na nossa, pode não ser um custo material, para já ainda é, e depois já lá vamos também, porque é preciso explicar às pessoas porque é que estas coisas também são mais dispendiosas no curso de prazo. Sim, tem outro valor. Embora vendes caras, no longo. Mas tem um custo da qualidade de vida que nós nos habituámos, não é? Há aqui um facilitismo. E, portanto, também como é que se explica isso às pessoas? Num pós-Covid, e pegando aqui num estudo da Mintel, a sustentabilidade e a circularidade que está inserida, aparece como um critério de consumo, de opção de consumo, superior à conveniência. Naturalmente, que eu vim do Porto, vim de comboio, mas tive que fazer duas alterações, porque vim da Granja, do sítio onde eu vivo, eu vivo em frente à estação, e, portanto, depois tive que mudar em Aveiro para seguir até Lisboa. Mas, no fundo, isto não me é conveniente, porque obrigou-me a levantar muito mais cedo, do ponto de vista prático, efetivamente isto... É menos confortável. Menos confortável. E o pressuposto da conveniência é visto como um dos critérios centrais, hoje em dia, e na forma como nós temos que olhar para a circularidade. Só que, quando nós falamos de economia circular, falamos num sistema atual, que em 91% não é circular. Por isso é que obriga a esta sofisticação e a nós termos que dizer, não estamos a viver um paradigma de economia circular, mas estamos a transitar para modelos tendencialmente mais circulares. Os dados não são muito otimistas, porque nós estamos em 91% e, aparentemente, estamos a decrescer. Portanto, estamos a passar, se calhar, para os 92% e não a vir para os 80%. E, portanto, nesse ponto de vista, nós temos que olhar para a circularidade, sempre numa perspectiva de olharmos para passivos que, neste momento, não são valorizados e que não são tidos em conta, não são valorizados do ponto de vista da sua medição, seja por via de impostos, seja por outras vias, que podem ser transformados em ativos. E, portanto, nós olhamos para a escassez e não olhamos para a abundância. A circularidade olha para a abundância. E não há, inclusivamente, do ponto de vista científico, a própria McKinsey publica um relatório, é que, efetivamente, aumenta o crescimento económico. Portanto, não há aqui grandes desafios do ponto de vista de colocar em causa até o modelo atual. Agora, os desafios é como é que nós transitamos para um modelo que ainda não é vigente. Portanto, porque não pode ser mais eficiente uma economia que tem que trazer um produto da China para ser vendido em Portugal, uma peça têxtil, quando nós, com fios, em nossa casa, poderíamos construir uma t-shirt assim que tivéssemos essa capacidade. O grande desafio da circularidade é a industrialização. É que nós fazemos o que a sequisa está a fazer em escala, em grande escala. E isso é que o sistema económico mundial ainda não está preparado e ainda não está a transitar a toda a velocidade para isso. E, portanto, de que lado é que vai ser feita essa porção? É do lado dos consumidores ou é do lado das empresas? E eu agora vou passar. Viram assim? Estar ali para aquele lado. Eu acho que, de facto, o consumidor tem muito poder. Eu acho sempre que esta luta climática tem três frentes, que é as empresas, o governo e o consumidor. E o consumidor tem um papel, mas eu acredito que as empresas têm um maior. Aliás, o nosso sentido consumista também deriva muito das empresas. O marketing, aliás, a Black Friday é a prova disso. O pináculo do capitalismo e do consumismo. E eu acredito mesmo que nós acabamos de ser vítimas deste consumo, deste incentivo ao consumo por parte das empresas. Agora, há coisas que nós, de facto, conseguimos mudar. E acho que as empresas também estão a mudar porque o consumidor mudou. O facto de agora já se apostar mais em zonas a granel, em lojas a granel, o facto de nós levarmos os nossos próprios sacos. Acho que são tudo mudanças que começaram da parte do cidadão. E isso é importante. Nós temos este poder. Mas há um limite para que nós, consumidores, conseguimos fazer. Para o impacto que se consegue ter, não é? Porque, embora, eu acho que há muito esta ideia de que as empresas só oferecem aquilo que se procura. E eu acho que as empresas produzem sempre a mais. Principalmente empresas muito massificadas, por exemplo, empresas da fast fashion, elas produzem muito mais do que aquilo que se vende e que se escoa. E, portanto, há um limite para aquilo que o consumidor pode fazer. Eu acredito muito que esta questão da economia circular é um passo de muita coragem para as empresas. Por exemplo, a SKIES é um ótimo exemplo da economia circular, mas é uma coragem muito grande porque nós vivemos num sistema linear. E, portanto, temos que ser uma empresa que, se calhar, vai praticar preços diferentes daquilo que o consumidor está habituado. Por exemplo, também temos a indústria mais sustentável da moda, por exemplo, com a slow fashion, que, à partida, à primeira vista, os preços são maiores e o consumidor não está habituado. Então, as empresas mais sustentáveis veem esta questão dos preços, que, à partida, são mais altos, mas porque têm uma responsabilidade maior, não são tão massificados. No fundo, é um investimento, não é? É um investimento. Não sei que o produto, se os térmios duram 10 ou 15 anos... Claro, e nós temos muita falha na literacia financeira, nas escolas, as pessoas não estão habituadas a gerir bem o seu dinheiro. Mas, claro, também é um bocado... Eu não gosto de generalizar porque há pessoas que, de facto, não têm capacidade para dar, se calhar, um dinheiro. Mas, sim, eu vejo também como um investimento. Eu prefiro comprar uma t-shirt uma vez por ano do que todos os meses, sem precisar de uma coleção, não é? Mas, de qualquer das formas, eu acho que a economia linear também teve uma importância muito grande, principalmente na emancipação das pessoas. E agora estávamos a falar também aqui da questão das fraldas, que nós passamos das reutilizáveis, de pano, para as descartáveis. Isso também foi importante para o desenvolvimento, por exemplo, da emancipação das mulheres, que são mais vistas para o cuidado, porque permite-lhes ter mais tempo a fazer as coisas delas, e estudar, e trabalhar. Hoje em dia, já temos esta capacidade de gerir as duas coisas, ou seja, já estamos a voltar aos sacos de pano, já estamos a voltar às fraldas reutilizáveis, já temos esta capacidade, já temos uma ideia diferente. E eu acho que agora já temos que recuar. Lá está, temos que recuar o tempo dos nossos avós, em que eles faziam e poupavam e levavam os nossos tupperwares. E eu acho que isso é importante. Agora, no sentido da empresa, é complicado, não é? Porque nós temos que tomar uma decisão de... Ok, vou ser um antissistema, quase um antilinear, não é? Vou aproveitar aqui este... Desculpem-te, Rompera. Vou aproveitar aqui este meio aceno... É assim, meio aceno, meio encolher de ombro, que é efetivamente antissistema fazer isso, ou já estamos no sistema. E é possível fazer, não é? As empresas estão a fazê-lo e têm que o fazer, até porque estão a ser bastante penalizadas, até nos mercados financeiros, etc. Eu costumo dizer que... Acho que nós, se o consumidor e nós como sociedade não tivermos a hipótese de dar cabo das empresas, de fazer fechar as empresas que não criarem como um todo um valor positivo para a sociedade, estamos numa sociedade suicida, porque a curto prazo acabamos com a sociedade. Portanto, se há uma empresa que para dar retorno aos seus acionistas, no global do seu comportamento está a tirar valor à sociedade, nós como sociedade devemos ter mais para acabar com essa empresa. Primeiro ponto. Segundo ponto. Os consumidores não podem fazer muito, mas se calhar podem fazer tudo. Quem é que paga os ordenados das pessoas que trabalham nas empresas? São os consumidores. No dia em que ninguém comprar daquela empresa, a empresa desaparece. Portanto, eu sei que às vezes não é fácil, mas no limite a verdade é essa. E isso é que os consumidores também têm... E as empresas, de dois lados, têm que ter isso muito na cabeça. E começa a acontecer cada vez mais. E é possível, temos aqui um exemplo de que isso é possível. É verdade que existe este desafio de estamos dispostos a dar este passo e em vez de ter cinco t-shirts ter só uma que me custou mais caro. E nem tem que durar mais, atenção. Eu acho que o problema que está às vezes não tem no que durar mais. Tem a ver que nós andamos a comprar coisas de borla, nomeadamente a dar cabo do meio ambiente das gerações futuras e não querer pagar por isso. Porque no dia em que refletirmos isso nos preços, o preço que aparece, que nós temos que pagar, não tem essas externalidades todas à borla, que é o que nos tem andado a acontecer. E, portanto, não tem só a ver também com a duração e com a globalidade. Tem a ver com o verdadeiro impacto, e volto à minha pedra de toque, daquilo que nós estamos a fazer quando estamos a comprar. E isto é uma coisa muito importante e nós no movimento Bicorp temos feito várias campanhas nesse sentido, porque até dizia que é vote with your wallet, ou seja, vota com a tua carteira no sentido de que, cada vez que eu compro, eu estou a pagar o ordenado de alguém. Só que esse voto não é igual para todos os consumidores. Há pessoas que não têm capacidade de dar esse voto. Não. E as empresas também têm que criar acessibilidades para que todos os consumidores consigam votar. Porque se nós vamos votar em, por exemplo, comprar a granela ou marcas mais sustentáveis, é preciso também pessoas terem essa acessibilidade. Portanto, eu acho que isto acaba por ser uma responsabilidade, não de todos os consumidores, mas de uma parte dos consumidores, as pessoas mais próprias, que agora não conseguem dar esse passo. Como em tudo, as mudanças são sempre difíceis. Mesmo em termos, se nós pensarmos no ir votar, quem está ao lado de uma mesa de voto ou que tem um carro, tem muito mais facilidade em ir votar do que o desgraçado que mora não sei onde e que não tem carro. Sim, sim, sim. Isso acontece em todas as áreas. E não vou secretar, mas não é específico. E temos empresas, neste momento, preocupadas com isso. Uma das empresas mais conhecidas do movimento Bicorp, que é a Patagónia, tinha uma campanha que dizia Don't buy this jacket, não compre este casaco. Se o seu ainda funciona, não compre. E era completamente coerente com isso, porque, repara, todas as roupas que as pessoas levem lá estragadas, faz a sua reparação. E este é um ponto que eu acho que devemos falar aqui em termos de economia circular, porque eu acho que é fundamental. Que é esta capacidade de reutilizarmos, de repararmos. Porque o que é que nos acontece? Nós, e voltamos a essa capacidade, compra mais uma vez. Aqueles que podem, se calhar vão reparar, e aqueles que não podem, vão comprar de novo e entrar no consumismo. Porque reparar fica mais caro do que comprar novo. Porque lá está, vivemos esta esquizofrenia de que isto é produzir num sítio onde as pessoas recebem, eu nem vou dizer quanto, à hora, e depois vai ser reparado num sítio onde as pessoas recebem vinte vezes mais à hora. E, portanto, não faz sentido reparar. E esta é uma das questões com que eu me deparo como consumidor no meu dia-a-dia, nas coisas que acontecem em casa, nas máquinas que avariam, não sei o quê. Para além de que depois, como ficámos sem muitas das capacidades que tínhamos anteriormente de reparação, manutenção, não é? O senhor quer um carpinteiro? Desapareceram, não é? Efetivamente desapareceram. Isso. Para a procura e a oferta funcionam, portanto, os preços estão ainda mais inflacionados, ainda mais complicado fica de repararmos essas coisas, não é? Mas acho que começamos cada vez mais a ter esta preocupação. Acho que aqueles números de Estados Unidos, 91%, são globais, não são nacionais. É o Circularity Gap, são globais, sim, 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 nem europeus. Portanto, eu queria dar aqui uma nota otimista, que é, ok, há uns sítios onde isto está muito mais linear ainda e é um bocadinho como os consumidores que são diferentes, não é? Temos países que estão, embora a queimar etapas, felizmente, já anda muito rápido, mas que ainda estão num estágio de desenvolvimento que se calhar não nos permite olhar para a circularidade como nós já estamos a querer olhar. Lá está, porque temos um bocadinho mais de capacidade de nos libertar, voltamos um bocadinho, se calhar à pirâmide de Maslow, não é? De nos libertar para outras coisas, porque já passámos da sobrevivência. Eu não posso dizer a alguém que está a morrer à fome, olha, pensa lá na circularidade da economia. Exatamente, é isso. Eu penso é nos círculos que a barriga lhe está a dar às voltas com fome, não é? Portanto, aí não há muita hipótese de querermos que vá tudo ao mesmo ritmo. E, portanto, eu concordo. Eu acho que, se calhar, o consumidor da classe média alta ou da classe média vai dar o primeiro passo para tornar as coisas mais acessíveis, porque nós precisamos aumentar a procura destes produtos mais sustentáveis para se tornarem mais acessíveis para todos. Portanto, não pode começar por todos os consumidores. Como não está a começar por todas as empresas. Exatamente. E há algumas que se distinguem e, claramente, ultimamente, daquilo que eu tenho visto, se sentem como mais competitivas quer na atração de investimento, o que já é um bom sinal. Sim. E para mim tem sido uma agradável surpresa como é que a comunidade de investimento tem procurado indicadores de impacto para fazer os seus investimentos. E isso parece-me ser um bom sinal em termos de motor, porque tem muita capacidade para mudar. Eu até o outro dia estava numa conversa engraçada que não resisto a partilhar convosco, que era, não, temos que envolver toda a gente nas empresas e, portanto, é importante que convencer que todos têm que estar envolvidos, como é que vamos fazer isto, porque não pode ser só os acionistas, tem que ser os consumidores, os trabalhadores, etc. E, às tantas, há alguém fora da caixa muito pragmaticamente diz assim, mas se nós conseguimos convencer os acionistas que isso é a melhor coisa, é muito mais rápido, porque eles é que tomam os decisões. E, portanto, o facto de haver o investimento a puxar por isso, eu acho que é um muito bom sinal. E eu depois tinha umas coisas a dizer, como pessoa e como é que podemos ser circulares. Já lá vamos, só para começar aqui para este lado, porque acho que o baixo estava aqui, já que eu queria dizer algo. Portanto, vou aproveitar. Não, eu, dando sequência àquilo que o Luís estava a dizer, naturalmente que o número que apresentei obedece ao sistema global, portanto, isto são os números apresentados em um Fórum Económico Mundial, mas isto é uma mudança sistémica. Sem a mudança sistémica, estamos a fazer assim mesmo tudo marketing, não é? E, portanto, nesse ponto de vista, nós temos que olhar para isto de uma forma multilateral e colaborativa em larga escala, não é? Porque é uma mudança económica radical, profunda. E eu acho que as pessoas, desculpa, sem te compreender. Força, força, Mariana. Até para ver se conseguimos tornar isto claro. Às vezes não parece muito claro às pessoas, o Luís falava disso há pouco, que aquilo que nós fazemos aqui impacta outros países e outros continentes, não é? Sem dúvida. E aqui nós estamos a ver, por exemplo, e isso seria tema para uma outra conversa, a forma de consumo nos Estados Unidos, por exemplo, tem um impacto brutal na Ásia, não só nas comunidades, mas nas alterações climáticas, enfim. Portanto, se nós não percebermos que esta aldeia global e efetivamente é global para o bem e para o mal, e agora estamos a falar para o mal, neste caso, isto vai ser ainda mais difícil, não é? Como é que se também consegue trabalhar essa consciência disso mesmo, de isto tem de ser uma mudança global que vai ter um impacto absolutamente profundo na forma como todos no planeta vivem? Sim, sim. Há sempre aqui o tema do custo-benefício. Nós, como consumidores, pela primeira vez na história, somos aqueles que se apelidam de consumidores conscientes, são a maioria. Portanto, superam os 50% pela primeira vez na história, penso que há três anos, esta parte. Mas, ao mesmo tempo, e portanto vivemos, insisto, nesta transição que obriga à convivência destes paradoxos. Ao mesmo tempo, estes consumidores dizem que não estão disponíveis a pagar mais por produtos sustentáveis. E, portanto, dizem que 20% diz que está disponível, não é 20%, ou seja, a maioria diz que está disponível a pagar até 20%, mais, mas no momento do ato de consumo, isso não se configura. Não estão disponíveis a pagar nem mais 5%. E, portanto, para, efetivamente, haver esta transição, há aqui a necessidade de, para além da consciencialização, porque se isto fosse como uma imposição ética ou moral, isto já tinha acontecido, não só a circularidade, a sustentabilidade no seu todo, isso não está a acontecer, não é? O que se tem que fazer é haver aqui um driver, um boost, em que, efetivamente, estes custos, estas externalidades negativas, sociais, ambientais e gradualmente económicas, têm que ser medidas e têm que ser, naturalmente, penalizadas, taxadas, não é? No sentido de, efetivamente, cofinanciarmos, porque não é só que o Green Deal que se vai fazer esta transição, ou seja, para que a opção de consumo, no momento em que se constrói uma casa, no momento em que se escolhe uma peça de mobiliário, no momento em que se compra um produto alimentar, que são onde existem mais impacto nas alterações climáticas, nesse momento, seja mais conveniente, por um lado, e, por outro lado, tenha mais valor económico, pelo menos, que não seja maior o custo, não é? E, portanto, nesse ponto de vista, há esta transição, do ponto de vista do driver de consumidor, que, para além do foco das empresas neste tema, porque as empresas não têm foco na circularidade, não têm investimentos dedicados a isto, não é? Portanto, fazem isto numa lógica ainda muito reativa, que efetivamente o consumidor pode ser o principal mobilizador desta transição, mas nada como os vossos consumidores, não é? O que é que os vossos consumidores estão a partilhar, não é? O que é que eles estão a partilhar? Sim, nós pensávamos que no início íamos ser, íamos só conseguir chegar aos conscientes, aos conscientes, não, e focados, e interessados. Lá estamos nós a pôr em caixinhas outra vez, não é? E os fatores. Sim. Eu acho que somos todos conscientes. Exatamente. Agora, há os que, há os, não sei se a expressão sairá bem ou não, mas há os conscientes ativos, que são os conscientes que efetivamente... E os não praticantes. E os não praticantes. É como é a religião. Que são conscientes, mas que preferem fast fashion. Preferem não pagar os tais 20% que dizem que é que é padrinho, não é? Ou mais, estamos quase a entrar em religião. Não, aqui, só para perceberem o nosso desafio em 2018, quando nós éramos uma ideia ainda, imaginem um casal que nos devem ter chamado de malucos, quando chegámos à indústria de transformação de plástico e à indústria de transformação um tais estilo e depois à produção de calçado, chegarmos e dizemos que íamos produzir tudo por demanda, por encomenda. E tudo em pequenas quantidades, no caso do fio, tem que ser uma quantidade legal. Tudo errado na história da gestão. Tudo errado. E eles disseram, é para isso, nem sequer, primeiro chamaram-me, devemos ter chamado de malucos uma dúvida de vezes. Só que nós, ao fim de três anos, mostramos que é possível fazê-lo. Vender só por encomenda. Nós tudo o que fazemos vendemos só por encomenda. Portanto, não há desperdício e só usamos os recursos necessários que o mercado pede. É óbvio que eu tenho alguns métodos de tais estilo e alguns métodos de fio, não é? Porque aí, então, seria impossível produzir sobre a encomenda. Mas o produto final é todo produzido por encomenda. Eu acho que é isso que nos faz também ser um pouco disruptores e que os consumidores cheguem até nós mais facilmente. Porque é uma ideia diferente. Apesar de que agora já se vê muito mais empresas a entrarem nesta onda de produzir sobre a encomenda, mas em 2018, pelo menos, eu não conhecia nenhuma que eu fazia. E é possível sobreviver fazendo isso? É possível sobreviver, é. Viver, não. Mas sobreviver, é. Não, viver, bom. Estamos aqui, estamos vivos. A gente já infaleceu, portanto, estamos... Mas é complicado porque... Se calhar não se vive da forma como até agora... Não, não temos... Ou não se tem retorno que as empresas... Não, temos retorno. O valor é um pouco mais alto de produção, porque temos que produzir peça a peça, mas o valor é um pouco mais alto do que o valor normal de uma peça de roupa. Não é muito mais alto, mas é diferente. Aqui a diferença é que em 2019, quando nós abrimos a empresa e começámos a produzir e a vender, mesmo os fundos de investimento também não queriam investir e agora, ao fim de três anos, estamos a ser assediados por todos os lados, por vários fundos de investimento que querem investir. Eu acho que era o Luís que estava a dizer isso há pouco. Prova que eu não estava a inventar. Porque as pessoas estão interessadas e era o que eu estava a dizer há pouco, a deixar um lugar do melhor. E se não ajudarmos as empresas que estão a fazer diferente, diferente de melhor, não diferente para pior, porque também há quem faça diferente para pior, se não ajudarmos as empresas que estão a fazer diferente para melhor, não vamos ter nem case studies, nem evolução no mercado. Mas como é que tem que haver aqui também o trabalho de educação de alguma forma dos consumidores? Já não sei, um de vocês dizia que faltava, Tiago, de literacia financeira, não é? Sim, sim. Para se perceber que não estamos a falar só de custos, muitas vezes estamos a falar de investimento para se perceber que o dinheiro também ele é circular, não é? Portanto, convém ter isto claro. Portanto, como é que, e este eu lanço para todos vós, porque nas vossas áreas tem que haver uma educação do consumidor, não é? Como é que nós também conseguimos fazer isto enquanto sociedade? Como é que conseguimos educar consumidores conscientes, praticantes? inventámos agora um novo conceito, mais uma caixinha, só para dificultar. Como é que fazemos isso? E como é que trabalhamos em conjunto os tais três pilares da responsabilidade, para juntar mais um R aqui, da responsabilidade, o governo, as empresas e os consumidores, não é? Porque vocês começaram, ok, pronto, tivemos uma ideia maluca, éramos conscientes, quisemos fazer diferente, muito bem. E, entretanto, os consumidores, aprovaram os fundos de investimento, sobretudo agora, porque está a haver uma pressão muito grande no mercado, estão a olhar. Portanto, uma coisa que é clara, a pressão tem que ser de parte a parte, não é? Portanto, como é que se trabalha tudo? Eu acho que tem que ser por todos os lados, porque já estamos atrasados e, portanto, tem que ser por todos os lados. Temos que conversar mais, por exemplo? As áreas têm que conversar mais? Claramente, tem que se olhar de uma maneira diferente. Eu acho que há uma coisa que temos também já de vantagem em relação aos consumidores, nomeadamente, uma determinada faixa, é que começa a ser, e há muitas empresas a aproveitar esse modelo de negócio, porque acaba por medir o impacto e perceber que esse é o modelo que realmente tem o impacto mais desejado, que é, eu não preciso, é mais o ser do que o ter, ou mais o usar do que o ter, se quisermos assim. E isso vai reduzir, eu tenho um movimento de bicorre, muitas empresas que têm esta aproximação, uma empresa que faz renting de jeans, porque percebeu que a maneira de criar menor impacto com as nossas jeans é que fazemos o renting de dois pares durante o tempo que precisámos, quando não quisermos entregamos e alguém usa, ou é reutilizado para outra coisa. Tipo carro? Tipo carro. Ok. E isto é cada vez mais frequente em muitas áreas, e portanto conseguimos ter menos coisas, porque lá está, estamos a promover a circularidade, porque elas vão passando de uns para os outros, como aparecem as roupas em segunda mão, e coisas dessas. Parte do governo, temos cada vez mais agora consultas públicas da União Europeia para obrigar as empresas a medir determinados indicadores que não os financeiros, para mostrar o impacto que estão a causar a nível da criação dos postos de trabalho, a nível da compra local, etc. Já vi países nórdicos com incentivos fiscais às empresas que reparam, lá está, o que estávamos a falar há bocado, não há, está estragado, tem que se resolver. Como é que se resolve? Criando os incentivos certos e portanto é uma empresa que repara coisas, tem incentivos fiscais, não paga impostos ou paga menos. E funciona melhor, por exemplo, incentivar ou penalizar? Eu sou adepto do que se deve incentivar e não penalizar, porque no penalizar vai sempre haver alguém que vai conseguir inventar uma maneira de fugir a votar a eleição. É tão empossegado, nós somos socialistas nisso, portanto, eu já gosto de ver as coisas pela positiva por um lado e acho que o incentivo é certo, mas o mal disto tudo que estamos a falar agora também está nos incentivos errados, porque é muito difícil criar incentivos certos. Porque se nós formos ver, a principal razão de termos caído nisto que estávamos a falar e de nos termos esquecidos das coisas boas que fazíamos antes e do olhar de uma forma mais global, é que os incentivos criados para a maioria dos gestores eram a três meses e era o estoque da bolsa, como é que está a cotação na bolsa no próximo mês e quem vier atrás que fecha a porta, porque a seguir o meu ciclo não é este e o que vier atrás depois resolve. Portanto, é o curto prazo e os incentivos mal marcados que têm tido essa desvantagem. Em relação à maneira como nós podemos educar, eu posso educar os meus filhos, eu posso educar os meus colegas de trabalho partilhando aquilo que eu acho que está certo e nós no movimento Bicorp o que tentamos fazer é quase criar isso, é criar uma série de ferramentas que permite às empresas ser educadas no sentido de perceberem como é que podem medir o seu impacto e como é que podem fazer melhor para vender os seus produtos para subsistirem de uma maneira criando impacto positivo cada vez mais positivo e o que vemos é que elas ao agarrar essas ferramentas entram num caminho de progressão porque não fazem uma vez e já está, ao ter acesso às ferramentas vão melhorando cada vez mais o seu impacto e dentro dessas ferramentas uma das coisas que está dito e que está perguntado volta a pegar numa das coisas como é que educa os seus colaboradores em termos de literacia financeira de novas ferramentas de trabalho de gestão do seu dia a dia de como é que as deixa tratar da família como é que trata da saúde dos seus colaboradores e portanto por aí também começamos a ter logo uma dualidade e depois o consumidor o facto de ver uma marca B que existe já em alguns produtos e que eu tenho o feedback das pessoas a dizer mas acima então tem o B nas rotas do vinho tenho amigos agora fico muito mais contente quando estou a ver o meu vinho porque sei que estou a contribuir para uma série destas coisas que estamos a falar para uma empresa que tem uma série de preocupações Sim, mas há uma parte de satisfação pessoal de retorno que é emocional emocional e de se sentir bem e o valor emocional das marcas é cada vez maior e portanto isso ajuda também este caminho que estamos a fazer e depois ajuda ao pensar e comunicar dentro das equipas o que é que estamos a fazer porque é por isso que se calhar se tem a falar tanto de propósito e começa-se a falar muito que é importante as empresas terem o seu propósito porque ele eu costumo dizer na brincadeira que nós quando fazemos qualquer coisa sem querer desculpa não foi de propósito então quantos vão trabalhar sem querer porque não sabem qual é o propósito da empresa deles vamos ter um monte deles eu já fiz este teste pergunto às pessoas e a maior parte das pessoas não sabe qual é o propósito da empresa porque é que aquela empresa existe e não é para ganhar dinheiro certo porque para ganhar dinheiro existem todas portanto para aquela se diferenciar vai ter que ter uma coisa qualquer diferente e também me lembro sempre de uma conversa que tive com um das grandes cervejeiras nacionais que a pessoa que estava responsável pelos recursos humanos na administração dizia Luís eu tenho que encontrar aqui um propósito porque estas pessoas acham que vêm trabalhar para imediar a juventude e vêm trabalhar contrariadas e portanto temos por aqui esta capacidade de nos educar mutuamente em várias frentes eu acho que tem muito a ver no nosso caso também com um pouco de transparência fundamental é mostrar aos consumidores que uma t-shirt é impossível custar um euro ou cinco euros é impossível é impossível mesmo e no nosso caso nós mostramos todo o processo é recolhido é transformado passa para texto passa para fio passa para texto passa para o produto final mas não acaba aí porque depois vem o nosso outro sócio que é o IVA o PEC o IRC os ordenados manter a estrutura a funcionar e tudo faz parte do valor do produto é esta questão as pessoas muitas vezes não sabem exatamente como é que é feito olham para uma t-shirt tem só uma t-shirt aquilo que há pouco vais dizer que é não se temos os fios aqui nós podemos fazer é preciso ter o know-how que também se espalha portanto nós não fazemos a t-shirt nós não a sabemos fazer em casa sim mas passa muito pela transparência e mostrar às pessoas que o processo tem o seu custo todo o processo tem o seu custo e há coisas que são completamente insuportáveis de se produzir ao preço que se vende e o nosso pedido de certificação Bicorp também vem muito nesse sentido tem a ver com o propósito do sistema Bicorp mas principalmente pelo slogan do sistema Bicorp da certificação Bicorp espero que não comete nenhuma gafa agora estamos em direto não vai dar para editar mas se cometer o Luís vai corrigir que é podemos não ser as empresas que são certificadas Bicorp podemos não ser as melhores empresas do planeta mas com certeza seremos as melhores para o planeta e foi isso que nos fez pedir a certificação Bicorp eu acho que está correto eu só acrescentaria que daquilo que estamos a falar e se analisarmos de acordo com aquilo que eu estava a defender e que eu acho que estava a defender qual é o impacto total e tendo que pagar por todos os impactos as que forem melhores para os planetas vão ser as melhores do planeta porque o consumidor vai reconhecê-las e por isso vão ter que estar a refletir isso e portanto as que forem melhores para o planeta vão ser as melhores do planeta não tem que estar era um bocadinho só desligar e não tem que ser ah pelo facto de eu estar a ser mais circular mais sustentável que o que queremos ser ah sou menos competitivo não é isso uns dados ultimamente tenho mostrado aliás desta há bocado muito bem o exemplo de em termos de atração de investimento estou a ser super competitivo e isso é uma parte fundamental para a competitividade futura Margarida pegando na tua pergunta eu acho que o desafio não está tanto em como é que nós educamos o consumidor mas efetivamente como é que tornamos isto conveniente para o consumidor porque tornando conveniente é no quanto pagamos na forma como aquilo chega até nós a questão da forma como compramos portanto como é que nós os comprometemos como é que os envolvemos mas sendo conveniente não os educar para eles alterarem os seus comportamentos as suas condutas do seu dia a dia da sua rotina de uma forma radical porque eu não acredito que isso vai acontecer não é não conseguimos regressar ao tempo das nossas avós é difícil nesse aspecto e portanto nesse ponto de vista governos cidades e as grandes corporações e naturalmente as startups e grown-ups não é futura grown-up efetivamente têm que convergir nessa direção como é que desenvolvem uma abordagem conjunta de uma forma colaborativa não é e muito transparente para que efetivamente seja uma experiência conveniente para o consumidor é só mudar um bocadinho o olhar exatamente de um ponto de vista só mais mais high level não é não deixar de falar do caso da fundação Ellen MacArthur que efetivamente junta fundações junta cidades junta grandes empresas e junta governos no sentido de trabalhar este caminho de transição para uma economia circular o trabalho que eles fazem é decisivo nós não nos podemos esquecer que a economia circular não se concretiza sem as cidades tem uma matriz territorial no seu ADN sem as cidades não se faz isso e nós Portugal somos somos financiadores da food iniciativa a nível mundial da Ellen MacArthur pela fundação Carlos de Gulbenkian e temos três cidades portuguesas Porto, Lisboa e Torres Vedras nas 20 cidades de referência a nível mundial do ponto de vista de caminhos que se estão a fazer nessa matéria portanto, Portugal tem aqui já património a esse nível portanto, temos que apostar nisso Temos mais facilidade por exemplo precisamente por sermos um país mais pequeno portanto, diria-nos dar alguma flexibilidade também, não é? Claro sim, eventualmente sim eu só gostava de fazer uma nota que o Luís Juvaz que falaram que é a questão de incentivar o consumidor falou-se aqui do incentivo ali de tornar conveniente eu acho que isso é possível o consumidor lá está não pode fazer tudo mas pode fazer muito e até pode ser achado mas isto tem que partir de cima o governo tem que tomar medidas e as empresas têm que tornar conveniente a experiência por exemplo porque é que me vão dar a possibilidade de eu buscar ir ao talho ou ir a uma retalhista qualquer e levar o meu saco ou o meu taparware se eu não vou ter se a única coisa que eu vou ter é aquela satisfação para muitos funciona eu me dei o meu estilo de vida e para mim funciona mas para muitos não não é o suficiente porque as pessoas estão muito confortáveis no seu estilo de vida porque é que não fazem isto e dão um incentivo dinheiro em cartão para a próxima compra isso vai incentivar porque infelizmente as pessoas movem-se pelo dinheiro eu acho que esses incentivos e já que o dinheiro está a ser direcionado pode ser direcionado também nestas questões porque nós termos a possibilidade de levar os nossos próprios recipientes se nós não somos uma pessoa com um propósito forte então não vamos ter ali nenhuma nenhuma vantagem nenhuma vantagem portanto acho que esse tipo de incentivos que as empresas podem fazer são essenciais criar conveniência através do dinheiro digamos assim pegando um bocadinho nisso e já tinha pensado darmos alguns se calhar é interessante darmos alguns exemplos concretos a Body Shop neste momento eu uso em minha casa o shampoo e o gel eu levo o frastinho da Body Shop e volto a trazer e portanto já não há não sei quantos quilos de plástico porque lá em casa somos seis portanto como imaginam que o gasta-se rapidamente entram os pequenos a tomar banho aquilo às vezes funciona como água e portanto deixámos de ter isso e há uma série de outras coisas que podemos fazer amanhã quando liguei a água para o banho se nós pensámos o desperdício de água que criamos é uma coisa brutal e enquanto a água está a aquecer se recolhemos essa água que não usamos para tomar banho e usarmos em outro sítio qualquer mesmo assim ainda estamos a usar a água que podíamos beber para recar plantas e para deitar nas janitas etc mas já é um bocadinho mais mas tudo isto são coisas que podemos começar a mudar e que podemos melhorar em termos do impacto que cada um também como individual vai causando eu queria só pegar naquilo que o André estava a dizer da transparência porque eu acho que é fundamental fundamental até porque acho que é com isso que temos que viver todos os dias eu ouvi há uns anos atrás uma pessoa numa conferência irrespeitável dizer que estamos na era da hipertransparência portanto esqueçam que alguma coisa vai acontecer que não vai aparecer que vai-se saber provavelmente já montes de gente sabem daquilo que nós estamos aqui a dizer porque já houve alguns que estão aqui a pôr nas redes sociais etc e portanto é preciso termos isso sempre em mente e isso vai ser uma ferramenta importante para que as coisas mudem porque o consumidor vai poder exigir isso e há muito respeito em hoje por parte das empresas para a capacidade que um consumidor tem se estiver desagradado do barulho que pode fazer e as redes sociais são um ótimo exemplo disso e isso é a coisa e portanto aquilo que a André estava a dizer da transparência é uma das grandes preocupações também do movimento bicórpio e da ferramenta que dá porque cada empresa que é certificada aparece publicamente e tem uma ficha pública que pode ser escrutinada pelo consumidor daí também o consumidor ter confiança e entrarmos naquela facilidade de comunicação de quando lá vê um B dizem ah ok estes já tiveram pelo menos alguém a olhar depois se aquilo não lhe parecer bem dizem deixa-me lá ver e até já houve empresas que perderam a sua certificação porque não batia certo a bota com o perdigota e há sempre a tentativa de fazer a validação da informação que é inserida e da maneira como as empresas comunicam a ver se bate certo ou não com aquilo que estão a dizer e portanto por aí temos também um caminho que eu acho que está facilitado pela quantidade de informação que temos disponível e é mais uma vez que permite estas colaborações que são muito frutíferas nós no movimento Bicorp temos uma série de colaborações desde a Ben & Jerry's que faz um gelado de cerveja porque tem uma empresa de cervejas que é Bicorp com a qual se sente alinhada na maneira de funcionar até alguém que faz uma cerveja com sabor a chocolate porque há uma empresa de chocolate que também está alinhada até o que já fizemos cá organizamos uma recolha de todas as Bicorp que iriam recolher plástico para a praia e entregar ao Asquizo que vai fazer uns ténis para depois alguém usar noutro sítio qualquer e portanto quanto mais usarmos esta capacidade de informação que termos e como o Vasco dizia conseguirmos olhar para o excesso e não para o escasso podemos começar a ter muito mais esta circularidade a mesma coisa no nosso dia-a-dia porque é que as roupas que nós temos não devemos procurar quem é que está mais perto de nós que as pode usar a seguir como fazemos com as crianças no fundo se passamos as das crianças porque é que não podemos passar a alguma idade a partir da qual parece que já não faz sentido eu vou aproveitar as palavras do Luís que nós estamos a ficar dentro do tempo eu acho que nós temos que fechar isto com uma nota positiva porque se não parece só estamos aqui com um ar muito pesaroso a dizer que não vai haver sucesso depois daqueles 91% que o Vasco tira logo para cima da mesa para que a pessoa fique assim meio abananada quase a chegar aos 92% nós estamos a olhar para os 9% estamos a olhar para os 9% mas se calhar olhar e este é um bom desafio que é olhar para estes 9% e pedir-vos também que partilhem um ou dois exemplos que nos podem fazer chegar aos 10% porque nós não queremos que ir para os 8% Vasco estamos comprometidíssimos aqui e já que temos pessoas a ouvir-nos esperamos nós se cada um deixar talvez um exemplo já temos um já temos um exemplo água do bem eu uso às vezes para o aquário do meu peixe mas eu trato depois para o peixe ficar bem eu portanto agora sinto-me melhor há aqui uma satisfação emocional mas se calhar isto faz sentido um exemplo que possamos fazer no nosso dia a dia para poder ajudar nesta nesta tarefa para chegarmos aos 10% para o ano chegarmos aos 10% acho que há uma uma atitude circular que os consumidores podem fazer e que de facto tem muito impacto de facto o consumidor tem um grande impacto e pode mudar a parte da alimentação que é grande parte da nossa pegada e o facto de nós reduzirmos a nossa experiência alimentar e compostarmos aquilo que não conseguimos de facto aproveitar tem aqui um peso gigante porque essa comida não vai para aterro e no aterro cria-se os gases e efeitos de estufa porque eles não são propriamente biodegradados a nossa comida ou seja não vai soltar metano que é um poderosíssimo gás ou seja nós ao diminuirmos a nossa despediça alimentar e compostarmos em casa nós estamos a prevenir essas emissões e isso é uma circularidade ao nível do consumidor que nós podemos fazer muito bem next não vale dizer de fazer sapatos não agora ia começar aqui porque por exemplo estes são com casca de arroz as cholas sim não não vale também temos com borras de café do café dos funcionários da fábrica que nos fazem as solas mas aí não é o cliente tens borras de café da NAM que faz o português do Natan não aqui é uma coisa mais simples sim mais simples é as pessoas terem atenção porque por exemplo quando vamos vou falar de uma coisa simples que é vamos vamos comprar fruta a um supermercado já não vou falar de levarmos o saco é de vermos de onde vem a fruta porque muitas vezes compramos fruta portuguesa que foi de Portugal para Espanha e depois veio para cá a outro preço é vermos muito de onde vem os alimentos que nós consumimos o outro dia tive um dilema engraçado desse lá em casa que era vamos comprar chega ao supermercado e há bananas há uma banana biológica vinda da Colômbia e há a banana da Madeira o que é que eu escolho? a nível de impacto é da Madeira eu escolhi a da Madeira claramente isto é um quiz estamos a... mas... temos uma avaliação no fim não, mas uma vez é que eu acho que por isso é que há bocado dizia que era importante avaliarmos o impacto porque às vezes as receitas não funcionam e portanto temos que ter um bocadinho esta capacidade de análise crítica e aquilo que funciona para mim claro para a minha família de seis pode não funcionar para uma família de dois sim, sim e o que a André costuma dizer que é minha esposa e minha sócia ou seja somos casados na empresa e na vinda o Made in Portugal não quer dizer que é português porque eu posso comprar produto na China e costuro cá em Portugal e meto no selo e foi Made in Portugal não é é preciso termos noção era necessário fazer uma revalidação das etiquetas também mas isso será um passo mais à frente isso fica para uma próxima aproximação porque nós temos mais um exemplo temos que sair aqui com quatro vou se calhar dar perverter e dar três três muito rápidos um exemplo de uma startup portuguesa que é White Stamp que tem um modelo que é vende vende compra um e vende um ou seja compra uma peça de roupa neste caso e vende outra peça de roupa portanto este modelo é um modelo que efetivamente traz uma transição mais suave traz mais conveniência depois um segundo exemplo é o trabalho que nós temos feito na Aliados com a Sonai modelo continente porque concordem em absoluto com o que o Tiago disse a produção alimentar é o que tem mais impacto do ponto de vista de alterações climáticas eu acho que se nós consumidores pudéssemos colocar um foco era efetivamente na questão alimentar o desperdício alimentar não tem mexido do ponto de vista de transformação em valor continuamos a falar de um terço não é de tudo o que é produzido e portanto o caminho que a Sonai tem feito nessa matéria é claramente um caminho de referência a nível mundial já com prémios a nível mundial que estão a procurar testar estão a perder dinheiro estão a investir para efetivamente terem produtos circulares produtos mais sustentáveis nessa matéria mas estão a aprender estão nessa aprendizagem há anos que estão a trabalhar um bocadinho nessa matéria e portanto acho que interessa olhar para o exemplo de uma grande corporação com todos os paradoxos que nós conhecemos do ponto de vista de gestão para o caminho é possível e o caminho pode ter potencial depois em terceiro lugar e último a minha avó que faleceu há um mês ela e o meu avô escreveram em vários objetos que para eles tinham muito valor porque é que nós temos que ficar com eles não é? e portanto aquilo fez-nos olhar nós filhos e netos porque é que não damos uma segunda vida a estes objetos portanto eu acho que a atitude também passa por aí por o nosso individual que é olharmos para os nossos avós e procurarmos replicar também um bocadinho isso na nossa vida individual e há quem se transpuseres isso para o mundo empresarial há muita tentativa de muitas empresas de fazer exatamente isso de tornar as coisas personalizadas e com mais valor para que sejam menos mas sejam mais valorizadas por quem as compra em relação ao desperdício alimentar não existe a falar na to go onde podemos ir buscar coisas que dos restaurantes iriam deitar fora e das mercearias e das mercearias cada vez mais portanto com isso reduzir também aquilo que poderia ser desperdício alimentar posso dar um exemplo também vou aqui fingir que sou oradora porque eu acho porque eu estava a os ouvir e estava a me lembrar de uma coisa que uma amiga sugeriu há uns dois anos que tem a ver com o Natal agora que nos estamos a aproximar do Natal e ela faz sempre uma coisa muito divertida que é ela obriga toda a gente a fazer um re-gift todos os anos portanto na festa de Natal dos amigos ela diz ninguém pode comprar nada tem que olhar para uma coisa que tenham em casa que não usem entre seis meses a um ano e escolher uma pessoa para oferecer e tem sido muito engraçado porque nós já nos cruzámos às vezes cruzamos eu lembro que houve um ano que ofereci um relógio que ela usa sempre e eu nunca usava e de facto nós olhamos e pensamos porque é que este relógio estava parado em casa portanto pronto eu decidi que agora também dava um exemplo só porque era ali estávamos à bocada a falar do Black Friday nós vamos tentar fazer durante o Black Friday no movimento do corpo uma campanha um bocadinho ao contrário ao contrário e o que vamos fazer na sexta-feira que temos o encontro da comunidade do corpo e o que pedimos para fazer foi vamos fazer a festa de Natal mas tragam qualquer coisa que queiram partilhar com os outros exato é um pouco pode ser uma experiência pode ser aquilo que fizeram ou o que são ou o que aprenderam não interessa é mais o ser do que o ter aquilo que falávamos no início nós ficávamos aqui pelo menos mais uma hora a conversar infelizmente não temos tempo se calhar as pessoas também já não nos querem ouvir mais portanto ficam aqui alguns desafios o desafio da transparência o desafio da comunicação entre todos os atores desta peça que é para todos e cujo palco é de todos e que convém que continue a existir e ficam quatro exemplos ou cinco exemplos no caso sete porque o Vasco decidiu ao trabalho do sistema sete exemplos de coisas muito simples que todos nós podemos fazer em casa todos os dias que têm um custo-benefício positivo para nós e que talvez nos ajudem neste caminho que deve ser de paulatino e de muita confiança e de muito compromisso que é para ver se para o ano nós conseguimos estar todos aqui a dizer que já somos 10% ao invés de 9% entretanto vou-vos convidar a ver eu creio que vai aparecer na câmara o live sketch que o Carlos Martins tem estado a fazer sobre este nosso painel e que resume um bocadinho aquilo que são os principais pontos de que falámos aqui porque é muito divertido estar a falar mas o desenho dele é muito mais isso se vocês o estivessem a ver foi por isso que eu dei os meus exemplos porque na verdade eu queria ter um lugar ali naquele painel lembrar que amanhã continuamos com mais uma conversa ao vivo aqui nas redes sociais da Lujá Merlã Obrigada e aí Obrigado.